Oi, tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 14 de abril e a Tia Nanda trouxe uma história muito legal para vocês. É a história de os peixinhos que tinham comido as letrinhas. Esses peixinhos aqui, cada um trouxe um nome para vocês. Vocês lembram daquela musiquinha do peixinho que a Tia Nanda canta na roda para vocês? Que é aquela assim? Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, eu tirava a letra A lá do fundo do mar. Olha esse peixinho, tem a letra A, A de A, R. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu ia buscar a outra letra A. Que outro colega começa com a letra A da sala? A Ana Liz, A de Ana Liz. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu pegava o peixinho da letra P. Qual é o colega que começa com a letra P? Pedro Luca. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu buscava o peixinho da letra T. Qual é o colega que começa com a letra T? T de Téu. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu pegava o peixinho da letra I. Qual é o colega que começa com essa letrinha? I de Israiane. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu pegava o peixinho da letra M. A gente tem duas pessoas que começam com a letra M. M de Marcos e M de Maria de Júlia. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu buscava a letra E lá no fundo do mar. É de Edivan. Edivan Levi. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu pegava a letra H lá no fundo do mar. H de Eitô. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu pegava a letra V lá no fundo do mar. V de Vitorugo. Vocês viram todas as letrinhas do nome do colega de vocês. E agora você vai pedir para a mamãe ou o papai, alguém que esteja em casa e possa ajudar vocês para que eles façam o traçado da letrinha do primeiro nome. Aqui a tia Nuda está com o peixinho da letra E. O que iriam fazer? Vão fazer o traçado e colar grãos de milho ou de feijão na sua primeira letrinha do seu nome. No meu caso, tia Fernanda, qual é a primeira letra do meu nome? O F. Então eu vou lá, faço o traço da letra F e colo os grãos no traçado da minha letra. Vão lá, façam atividade, tiram fotos e mandam para a tia Nuda. Beijos! Beijos!